Pedir perdão, pedir perdão a uma pessoa, semana passada teve um motorista da nossa dublô, a Dilso, foi agredido pelo segurança do atual prefeito José Kébis, com o tapa na cara. Outra coisa que eu queria registrar, semana passada teve um rapaz que faz parte da militância que ele foi ofendido com palavras pelo UBIN. Eu quero dizer, meu amigo, não fique triste, mas quando ele te ofender, você pergunta a única coisa, ele não ofende ele não, pergunta aonde que ele cortou o cabelo dele. Pergunta, pergunta como foi o último barbeiro dele. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu, eu, eu... Obrigado.